Música É a maior feira da América Latina, a Stam por ser a marca líder de mercado no Brasil não poderia ficar de fora. É uma oportunidade única de relacionamento com nossos clientes, ativação da marca. A gente oferece ações de interação com o público jovem, uma renovação desse público. Música O processo de criação para a gente chegar, o que a gente mostra aqui na feira, leva muito tempo. A gente trabalha em torno de 5, 6 meses, desenvolvendo a estratégia, desenvolvendo toda a estrutura de marketing, de comunicação. A gente pensar qual o conceito que a gente vai atuar aqui. Esse trabalho da Stam, por exemplo, ele é inspirado em grandes cidades, em tecnologia, em inovação. Então ele tem sempre muito ruído de informação de vídeo, de informação tecnológica, de informação de som. As pessoas entendem de cara, quando vêem o espaço, que a empresa é jovem, é dinâmica, que ela traz um produto atual. Música A Stam hoje, ela é a maior fábrica de fechadura da América Latina. Com o stand nessa proporção, participando de uma feira com essa importância, de mostrar todos os lançamentos, todos os nossos produtos de desenvolvimento, de uma única vez. Temos novidades, conforme uma maçaneta via Bluetooth, vai funcionar com um aplicativo. Hoje que as pessoas querem comodidade, é a questão do status do eletrônico. Música A Feicom é a oportunidade que nós temos de receber o cliente em nossa casa. Porque o stand da Stam, ele passa a ser na Feicom, uma extensão da fábrica. Desde a primeira participação, praticamente, da Stam na Feicom, fortaleceu e continua fortalecendo muito o nome Stam no mercado. Música É uma ação de realidade virtual para trazer uma interação do público com a marca da Stam, principalmente junto à geração mais nova. É a maior feira do nosso segmento. Então, praticamente, todo o mercado vem. Os maiores clientes de Fortaleza, todas as capitais do Nordeste, acabam vindo para cá e torna um momento único. Música Então, isso aqui é um contato que traz a empresa e o cliente mais próximo. É isso que a Feicom para a gente. Música É, hoje a Stam, na região de Sorocaba, ela é praticamente líder de mercado. A gente detém mais de 60% do mercado. Estamos nas principais lojas do segmento. Música A Stam é uma empresa que tem uma gama muito grande de produtos para atender a vários segmentos de mercado. Música Música